Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. E a gente vai continuar nosso conteúdo de matemática, tá? Com um capítulo novo. Vai ser o capítulo 19, deixa eu ver aqui, estatística e medidas de tendência central. Então, eu vou mostrando aqui o livro, tá? E daí vocês vão acompanhando. Aí aqui ele tem um texto, né? Do IBGE, o que é estatística. Aqui ele traz uma definição do que é. Paul Wellman, estatístico internacionalmente conhecido por inovações na área, define que estatística é a ciência que permite obter conclusões a partir de dados. Podemos dizer também que estatística é a ciência que se dedica à coleta, à análise e interpretação de diversos dados. Então, essa é a definição de estatística. E aqui a gente começa com algumas definições, né? Que é a parte de matemática que nos interessa. Até algumas vezes a gente define que estatística não é exatamente uma matemática, né? Estatística é uma disciplina e matemática é outra, tá? Então, frequência e estatística. A gente tem dois tipos de frequência. A frequência absoluta e frequência relativa. Qual que é a diferença delas? É frequência absoluta. Aí ele traz um exemplo, né? Em uma pesquisa sobre uma marca favorita de chocolate, 20 pessoas participaram e deram as seguintes respostas. Aí cada pessoa, aqui está o nome da pessoa, né? E qual é o chocolate que ela mais gosta? Aí, aqui ó, eles fizeram uma tabela, foi montada uma tabela. E daí, preferência por marcas de chocolate. Aí aqui foi colocada a marca e a quantidade de pessoas que gostam de determinada marca. Então, isso aqui seria a frequência absoluta. Representa o número de vezes que cada variável é citada. Então, você coloca diretamente. Se sete pessoas gostaram da choco mais, então são o total aqui, sete. Se seis gostaram da chocotra, quatro, cacau do bem. E três, chocolover. Aí no total você tem 20. A frequência absoluta, ela é esses números aqui, ó. Frequência absoluta seria o total que gostam de cada marca. Aí, frequência relativa é quando a gente transforma esse número aqui em porcentagem. Então, você pode ter a mesma tabela, que seria essa daqui, ó. Frequência absoluta que a gente tinha. Só que agora é transformado em porcentagem. Então, sete de vinte equivale a trinta e cinco por cento. Seis de vinte, trinta por cento. Quatro de vinte, três de vinte. Tá? Pra calcular essa porcentagem aqui é bem fácil, né? A gente pega e coloca em cima qual que é o número de pessoas que gostam daquela marca. E divide pelo total. O total é vinte, então sempre vai dividir por vinte. Multiplicado por cem, né? Cem de porcentagem, você tem igual a porcentagem de pessoas que gostam daquela marca. Então, isso é frequência absoluta e frequência relativa. Aí, a frequência relativa, né? Pode ser dada em porcentagem, na forma decimal ou em fração. Porcentagem, que é como a gente viu. Como seria isso daqui dado em número decimal? Esse três sobre vinte, né? Você resolve isso daqui, você vai ter uma resposta, né? Esse seria a parte decimal e a parte em fração, que seria esse três sobre vinte aqui. Então, é a mesma coisa lá de representação de porcentagens que a gente viu agora no conteúdo passado. Aí, a frequência relativa indica o quanto cada variável representa do total, né? A porcentagem. Aí, aqui a gente tem um gráfico de coluna. O gráfico de coluna é bem fácil pra gente interpretar. Ele tem cada marca aqui e quanto que cada pessoa, porcentagem, né? Aqui em porcentagem, qual a porcentagem de pessoas que gostam dessa marca. Então, é a marca aqui e ela tem, por exemplo, 35% gosta de Chocomais. 30% gosta da marca Chocolatra. 20% da Cacau do Bem e 15% da Chocolover. Então, é bem tranquilo de entender. Aí, gráfico de setores. Preferência por marcas de chocolate aqui. Esse gráfico de setores, ou também chamado gráfico de pizza, é bem fácil pra gente construir. Se fosse pra gente... Se a gente não tivesse esses números aqui, a gente só consegue ter uma noção, assim, que, ah, esse rosa aqui e esse azul são os que mais pessoas gostam. Então, seria Chocolatra e Chocomais. Olhando, se não tivesse esses números, a gente até acharia que eles talvez sejam iguais ou com uma diferença muito pequena, né? Só que daí, como tem os números, a gente consegue ter a noção. Pra gente construir esse gráfico aqui, a gente utiliza a regra de 3. Eu vou passar agora pro quadro pra mostrar isso, tá? Como é que a gente faria esse cálculo. Então, olha só. Vamos supor que a gente vai montar essa regra de 3 pra gente conseguir fazer aquele gráfico dos setores que a gente quer. A gente sabe que ele vai ser dividido, né, entre as marcas de chocolate, só que a gente não sabe quanto que vai medir cada grau desse dali. Quanto que cada um vai ocupar. Então, como é que a gente faz pra fazer esse cálculo? A gente sabe que o nosso total são 100%, né? 100%. Equivale a quantos graus que tem um círculo desses? Esse círculo. 360 graus. Então, a gente sabe que 100% equivale a 360 graus. A gente tem lá as medidas de 35, 30... Vamos fazer o de 35 primeiro. A gente tem 35% equivale a quantos graus? Calcula isso daqui, isso vai chegar em x igual a alguma coisa, né? Então, vai ser 360 vezes 35 dividido por 100. Esse valor vai ser a quantidade de graus. Esse é o valor em graus que determinada marca representa. 360, aqui tem 35. Pra de 30, pra aquela outra de 15... Deixa eu ver aqui... É, 35, 30, 20 e 15. Então, 35. Aí, pra de 30, seria 100, que equivale a 360 graus. 30 equivale a quantos graus? Calcula novamente. Vai dar 100x igual a 30 vezes 360. 100 divide, então, x é igual a 30 vezes 360, dividido por 100. E assim você vai calculando pra cada um deles, até que você formou totalmente o seu gráfico de pizza. Ok? Não é difícil, né? Eu vou voltar pro livro agora. Bem, agora, voltando aqui pro livro, a gente tem, então, o gráfico de setores. Depois, a gente tem o gráfico de linhas. Novamente, né? A gente tem os valores aqui do lado em porcentagem. Aqui é a marca. E aqui em cima, no centro, o mercado, quanto que é a porcentagem de cada uma das marcas. E aí, a gente tem aqui um exercício resolvido, né? Um exemplo, bem tranquilo. E aqui a gente vai ter os exercícios. Vocês vão resolver os exercícios do 1 ao 13, tá? Aqui ele mostra como faz os cálculos. Essa parte aqui. Tabela de frequência por intervalos, que é a última partezinha do conteúdo de hoje. O que quer dizer essa frequência por intervalos? É como se a gente fosse, ao invés de ter todos os valores colocados lá na tabela, a gente vai definir esses valores em intervalos. De que forma? Vamos fazer essa leitura. Quando nos deparamos com variáveis contínuas, isto é, variáveis que podem assumir quaisquer valores, torna-se inviável construir uma tabela com uma linha para cada valor. Em casos desse tipo, podemos agrupar os valores em intervalos. Veja a situação a seguir. Um time de futebol composto por 20 jogadores, incluindo as reservas, fez uma checagem médica antes de iniciar uma nova competição. Entre muitas verificações, a equipe médica decidiu medir a altura de cada jogadora, chegando aos seguintes valores. Então, aqui a gente tem os valores de cada jogadora. Para organizarmos as alturas das jogadoras em intervalos, temos que, em primeiro lugar, definir o tamanho desses intervalos, ou seja, a sua amplitude. Como é que a gente faz para calcular a amplitude? Definir a amplitude calculando a diferença entre o maior e o menor valor encontrado. Então, a gente vai nessas nossas medidas, encontra o maior valor e o menor e subtrai um do outro. Aí vê quanto que é essa diferença. Essa diferença é a amplitude. Então, a amplitude é 1,89 menos 1,65. Então, 0,24. Segundo passo, definir a quantidade de intervalos. Para termos uma boa noção dos valores, é importante que nessa quantidade não seja inferior a 3. Nesse caso específico, vamos dividir os dados em 5 intervalos. Para que a amplitude de cada um seja um valor inteiro, consideramos um número um pouco acima do encontrado no primeiro passo, ou seja, 25. Então, é para não ficar aquela divisão tipo 4,93, alguma coisa assim, né? Então, vai dividir os 0,25 em 5 partes. Entenderam por que ele pegou e transformou de 0,24 para 0,25? Porque ele estava dividindo em 5 partes. Se fossem 4 partes, ele poderia usar esse 0,24 dividido por 4, quantas partes que daria, né? Aí, assim ele tem, ou seja, 0,05 metros para cada intervalo, né? Fez a divisão de 0,25 por 5, deu 5 décimos. E daí, ele definiu aqui os intervalos, né? Porque começa lá no 1,65. Então, no 1,65 mais 5 centímetros, aqui 1,70. 1,70 mais 5 centímetros, 1,75. E assim vai indo até chegar no 1,90. É claro que não chegou no 1,89, porque o nosso intervalo é de 5 em 5. Tá? Então, ele passou um pouquinho aqui. Terceiro passo, montar uma tabela utilizando as informações dos passos anteriores. Utilize as frequências absoluta e relativa de cada intervalo. Altura em metros. Então, aqui a gente vai colocar quais são os intervalos. O intervalo de 1,65 a 1,70. Quantas jogadoras tem essa medida? Então, vai lá, conta quantas jogadoras tem disso dali. De 1,70 até 1,75. Três jogadoras. De 1,75 até 1,80. Ah, professor, mas e aqui se ela tiver 1,70? Em qual dessas que ela vai? Ela vai nesse de cima aqui ou nesse de baixo? Ela vai nesse de baixo aqui. Por quê? Porque é 1,65 até 1,70. Tá? Essa de 1,70, ela não entraria aqui. Ela tem que ter 1,69. Então, entra de 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, 1,69. Essas entram aqui. A de 1,70 entra aqui já. Imagina, se a gente fosse fazer o contrário, essa de 1,65 já não entraria aqui, né? Por isso é feito dessa forma. Às vezes é meio complicado a gente olhar para uma linha dessas quando tem muitos valores, tá? Que nem aqui a gente só tem 20 valores, até que é tranquilo. Mas vamos supor que a gente tivesse 100 valores para você ficar procurando. Isso não é fácil, né? Por isso é muito bom, às vezes, você ter isso organizado em tabelas e utilizar o Excel ou o LibreOffice, o Office Calc, do Linux, que daí você consegue procurar esses valores facilmente, tá? Enquanto eles estão organizados em tabela. Bem, continuando. Aqui a gente vai fazer o cálculo de frequência relativa. Frequência relativa, né? Então, seria esse número aqui dividido pelo total. Então, 25% estão nesse intervalo. 15% nesse intervalo. E assim por diante, calcularia em cada um. Então, daqui em diante, só resolver os exercícios até o 13. Beleza? Então, por hoje seria essa aula, né? Aí depois a gente vai começar com medidas de posição, médias aritméticas simples, média aritmética ponderada, e assim por diante, tá? Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.